Mas uma grande empresa norte-americana não aguentou a pressão e abandonou a agenda woke de uma vez por todas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Go woke, go broke. A mais nova empresa a abandonar a agenda lacradora nos Estados Unidos foi a célebre fabricante de bebidas destiladas Jack Daniels. Bem, na verdade, quem tomou essa decisão foi a empresa dona desse rótulo, a gigante do ramo de bebidas Brown Forman. O anúncio da descontinuação das políticas progressistas da empresa veio na sequência da divulgação de resultados financeiros mais do que decepcionantes. As ações da empresa despencaram por conta das constantes quedas nas vendas de seu famoso uísque, o carro-chefe da companhia, algo próximo dos 10% no intervalo de apenas um ano. Ainda é possível encontrar no site da empresa seu código de conduta lacrador, onde se pode ler pérolas como Nós acreditamos que a diversidade e a inclusão criam times melhores, mais fortes e mais bem-sucedidos. A verdade, contudo, é que o fim das políticas woke na companhia parece ser uma decisão irreversível. Inclusive, a página dedicada a essas pautas no site da Brown Forman já foi retirada do ar. Mas onde foi que essa história começou? Não faz tanto tempo assim. A onda woke na empresa detentora das bebidas Jack Daniels foi instituída em 2020, na sequência dos protestos do Black Lives Matter. Só por aí já dava pra perceber que não vinha coisa boa pela frente. Nessa época, a empresa decidiu lançar seu programa de diversidade, equidade e inclusão. Dentre outras medidas, as políticas a serem adotadas facilitariam o acesso de mulheres e minorias a vagas de emprego, em detrimento de homens brancos heterossexuais. No ano seguinte, a Jack Daniels lançou uma campanha lacradora, composta por uma minissérie de três episódios, contando com a presença de três drag queens norte-americanas. Obviamente, a repercussão entre o público-alvo dessas bebidas não foi nada positiva. Em resposta às críticas, uma das estrelas dessa campanha, a drag queen Manila Luzon reagiu, afirmando publicamente que todos os que reclamavam dessas políticas de lacração não passavam de bebês chorões. Como era de se esperar, a paciência dos consumidores, que nunca é muito grande, acabou ainda mais rápido. Em abril do ano passado, Pauli Mikaelis, o morador de Nova Jersey, que afirmava ser o maior apoiador e defensor do uísque Jack Daniels, publicou em suas redes sociais um vídeo literalmente queimando vários itens relacionados à empresa, como óculos e uma placa de madeira. O combustível, obviamente, foi o próprio uísque, extraído de garrafas consideravelmente caras. Nas suas palavras, por mais de 150 anos, desde 1866, esta bebida sempre foi associada a cowboys, guerreiros, motociclistas, bandas de rock selvagens e todos os americanos durões. Agora a empresa se tornou woke. Pois bem, agora que os resultados financeiros negativos chamaram a atenção, a Brawl Foreman parece realmente ter abandonado a agenda lacradora. A porta-voz da empresa afirmou que a companhia irá desativar suas atividades da agenda progressista, a fim de evoluir a sua estratégia de diversidade e inclusão. E sabe-se lá o que isso significa. Na prática, trata-se de uma mera desculpa formal para descontinuar um programa fracassado de negócios. Só que a coisa não para por aí. A dona da Jack Daniels também encerrou um bônus que era concedido a seus executivos, por conta de resultados alcançados em suas políticas de diversidade e inclusão. Sim, isso realmente existia. Que incentivo maravilhoso, não é mesmo? É fácil imaginar como os executivos da empresa começaram a privilegiar a diversidade em suas equipes, em detrimento dos resultados, apenas para engordar suas remunerações. Excelente ideia, parabéns aos envolvidos. A verdade, contudo, é que a real causa do abandono da agenda woke por parte da Brown Forman foi a realização de uma onda de boicote ao Whisky Jack Daniels. Um dos grandes promotores desse boicote foi o produtor de conteúdo e conservador Rob Starbuck, que regularmente incentiva seus mais de 500 mil seguidores nas redes sociais a não consumirem produtos de determinadas marcas ligadas à agenda progressista. Seu objetivo alegado é trazer a sanidade de volta aos negócios norte-americanos. Starbuck, inclusive, repercutiu a decisão da Brown Forman em suas redes, afirmando que mais uma missão havia sido cumprida. Obviamente, esse caso não é único. Isso tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos tempos. Poucos dias atrás, foi a vez da Harley Davidson cair fora da agenda woke. Sim, essa icônica empresa parece ter se esquecido de que nasceu pra ser selvagem, preferindo apenas ser lacradora. Pra você ter uma ideia do tamanho do buraco, o CEO da companhia, Joshin Zeitz, um defensor da sustentabilidade, pois é, numa fabricante de motocicletas, chegou a se comparar ao Talibã recentemente. Na verdade, ele seria um Talibã sustentável, segundo suas próprias palavras. Nos últimos anos, a famosa fabricante de motocicletas adotou uma série de medidas que incluíam até mesmo a preferência por fornecedores que adotassem políticas woke. Pois é, nada de escolher insumos pela melhor qualidade. O que interessa é o fornecedor ter um logotipo de arco-íris. Também nesse caso, a queda nos lucros e no valor de mercado da empresa parece ter influenciado na decisão de abandonar a agenda progressista. Porém, o caso mais marcante parece ser mesmo o da cerveja Bud Light, marca que pertence à AB InBev. Em abril do ano passado, a marca lançou uma campanha publicitária protagonizada pela influenciadora trans Dylan Mulvaney, que obviamente foi muito mal recebida. Nos meses que se seguiram, as vendas dessa cerveja, que já chegou a ser a mais vendida dos Estados Unidos, caíram brutalmente. Por conta disso, a AB InBev amargou prejuízos na ordem de 400 milhões de dólares. Realmente custa muito caro ser wow. Mas afinal de contas, o que explica esse fenômeno? Seria preconceito por parte do povo norte-americano? Mente fechada dos consumidores? Falta de espírito de aceitação pelo diferente? Na verdade, não. A coisa é muito mais racional do que uma análise superficial pode levar a crer. Estamos falando basicamente de uma reação econômica natural, seguindo as mais básicas leis de mercado. E isso é fácil de entender. Qualquer iniciativa tomada por um agente econômico demanda esforço e recursos, que podem ser humanos e ou materiais. Com a agenda woke, a coisa não seria diferente. Incontáveis empresas mundo afora têm despejado verdadeiras fortunas em suas políticas progressistas de inclusão e diversidade. Campanhas publicitárias, promoção de estudos, formação de equipes. Tudo isso demanda muita grana. Só que até o momento, nada disso tem gerado valor real para a sociedade. Ou pelo menos é isso que o mercado indica. E como nos ensinam as mais corretas teorias econômicas de que dispomos, sempre que uma empresa desperdiça recursos com algo que o mercado não valoriza, ela tem prejuízo. Na verdade, a relação entre lucro e prejuízo nada mais é do que o resultado financeiro da capacidade de o agente econômico satisfazer as ilimitadas necessidades humanas usando recursos limitados. Quem é capaz de satisfazer mais o consumidor, gastando menos, tem mais lucro. E dentro dessa lógica econômica, a agenda woke é um completo fracasso. Ela demanda muitos recursos, mas não produz nada que os consumidores valorizem de verdade. O resultado, portanto, é evidente. Prejuízo na certa. Agora, as empresas estão caindo na real. A lacração não traz retorno financeiro algum, nem muda a sociedade para melhor. É claro que existe sim uma mentalidade de inclusão e de aceitação que permeia a sociedade humana e que acompanha a evolução da mentalidade da população em geral. Mas esse fenômeno é orgânico, é natural e, portanto, tende a ser mais duradouro por ser facilmente aceito pelas pessoas. Contudo, o que os progressistas têm feito é desconsiderar o caráter natural da aceitação para impor à força e à exaustão uma pauta lacradora que não é demandada pela sociedade. Só que como essas pessoas representam uma fatia muito pequena dos consumidores, essas pautas não se transformam em lucro. Pelo contrário, por serem impositivas, as ideias lacradoras são prontamente rejeitadas pelos consumidores. O resultado, nós já falamos, prejuízo na certa. Novamente, não se trata de certo ou errado, de aceitar o diferente ou de ser preconceituoso. Em matéria de economia e mercado, isso é irrelevante. O que está em discussão é apenas o fato de que a agenda woke, longe de ser lucrativa ou de representar uma valorização para as marcas que a adotam, causa apenas transtornos e prejuízos para as empresas. E a causa disso é muito simples. Ninguém pediu por essa agenda, ninguém sente falta dela. E, especialmente, aqueles grupos que supostamente são defendidos pela turma da lacração, na verdade, não se veem representados nessas políticas. Em resumo, muito barulho, muito auê, muita grana investida, mas pouco resultado. A queda nas vendas do whisky Jack Daniels não faliu a Braun Foreman e provavelmente isso não vai acontecer, mas isso, sem dúvidas, foi suficiente para acender um alerta na cabeça dos executivos. Hoje em dia, depois de tantos exemplos fracassados, ninguém mais quer pagar para ver até onde a agenda woke pode ir. Como diversos casos já demonstraram, séculos de história e de consolidação de uma marca podem ser sepultados por meses de lacração. No fim das contas, não há CEO lacrador que resista a um resultado financeiro negativo. Esse é o peso da agenda woke. Ela nada produz, nada protege, nada inclui, mas tudo destrói. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por historiador libertário. Escrito e narrado por mim em quinta essência. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e de clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!